Por favor, senhores. Por não? Eu acabei de chegar a detalhe, hein? Meu nome é Mateus. Prazer, senhor Mateus. O senhor tá procurando alguém aqui? Sim, senhor, sim, eu tô procurando. Uma ragazza chamada Juliana. Juliana? E aí, Djaliz Albert, o que que sucede aqui na praça é a mostra. É que o meu amigo aqui, o conhece o Matheus? É, Matheus. Tá procurando uma namorada chamada Juliana. Não conheço. Matheus! Matheus! Sou eu, do Matheus. Você, minha Juliana, não é Vero. É Vero! É Vera Verame! A minha Juliana que encontrei no navio era branca. Essa tá parecendo um carvoeiro. Mas é porque nós ficamos na viagem debaixo da chaminé do navio. Matheus! Matheus! Você, italiana, como é o nome disso, pai? Roberto! Roberto Baggio! Oi, Vero Verão, você não tem nada a ver com italiana. Vera Verão pode não ter nada de italiana, mas uma coisa eu tenho. Eu sou brava. Peraí, você tem que fazer um... Curtíssimo, azeitone. Você sabe muito bem aonde eu escondo. Safado! Você tá vindo do menino? Amor é meu. O que é isso? Ela tá me estranhando. O que? Mas que... Olha aqui, minha Juliana é uma linda ragazza. E não, uma bichona. Eba! Eba! Veja lá como fala, maledito! Bicha, não! Eu sou uma quase socialare. Capitão! Ô, Vero Verão, você não vê que você não é a Juliana que ele tá procurando? É, claro que não é. A minha Juliana dizem que ficou grávida, hein? E tem olhos verdes. Olhos verdes, claro. Olhos verdes, ficou grávida. Mas o pior é que a gente só transou uma só vez. Ah, meu amor, então tu não era pra se chamar Mateu. Era pra mudar de nome e se chamar Ronaldinho. E eu, meu, meu. E eu que era a minha Juliana que ficou no navio comigo quando eu tive febre. Mas eu sou uma Juliana, Santa Periquita! Ih, eu que fiquei segurando para cima e para baixo no seu termômetro! Mas não é! Mas não é! Que não é você! A galera é você! Não é! Naquela época não tinha termômetro de navio. Mas mesmo é! Que risal, Berti! Eu não me lembro o nome da coisa. Eu sei que eu tava com a mão no lugar. E eu vou procurar a minha verdadeira Juliana. Mateu! Na turma, Juliana, sou eu. Não! A minha Juliana é outra. A outra tá fazendo comercial de telefone! Senhor, por favor, o que eu faço? Por favor, senhor, eu estou desesperado. O que eu faço se eu não encontrar a minha verdadeira Juliana? Hum, faz um 31 pra ela! Olha aqui! Ih, eu vou procurar a minha Juliana! É com Juliana, Juliana, Juliana! Mateu! Ô, Gabriel, esse não volta mais! Tá me gozando? Então vamos começar a gravar outra novela! Que novela é essa? Castra, a nossa! Castra! 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 Castra!